O dono do supermercado me proibiu de pisar nesse supermercado aqui. O problema é que a minha mãe pediu pra comprar coisas de cachorro quente, se eu não levar pra ela, ela vai descobrir o que eu fiz, ela vai descobrir o motivo pelo qual o cara não deixou eu entrar mais no supermercado. E ela descobriu, eu tô de castigo pelo resto da vinho. É por isso que a gente vai escapar desse supermercado com as coisas de cachorro quente. Inclusive com o meu ketchup. Vem pro vídeo de hoje, dá um like, ativa o sininho, comenta que eu vou estar lendo, se inscreve no canal e... Dá no canal. Ora essa, não é possível que a mana voltou no supermercado. Foi dito pra ela não voltar aqui, senão seria chamada a polícia. Já que ela quer brincar dessa forma, a gente vai brincar dessa forma. Ela está trancada. Pra sempre nesse supermercado. Quero ver ela sair agora daqui. Ah, não, 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 Jânio. Jânio, ele me trancou. Se eu tento sair pela porta, eu não consigo sair pela porta, cara. Eu não consigo sair pela porta. Ah, é? Já que ele quer brincar dessa forma, vocês todos estão me trolando, né? Beleza. Vocês querem brincar dessa forma? Então tá, vamos brincar dessa forma. Eu vou fugir daqui. Eu vou sair daqui. Nem que eu tenha que sair pelos cereais, ou pelo ketchup, ou pela mostarda. Eu vou xispar desse lugar. Pô, eu só fiz uma trolagem com ele, ele já ficou bravo comigo e falou que eu não podia voltar pro supermercado. Sendo que ele é o único lugar que vende ketchup, mano. E eu amo ketchup, não tem como eu ficar sem vir aqui. Seu bundão. Bundão. Ah, não. Até se eu caio no leite, eu morro? Pô, sacanagem. Quer dizer, isso aqui não é leite, né? Isso aqui é um detergente. Opa, já quase morri de novo. Não, isso aqui é cloro, 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 cloro. Agora a gente vai passar pela lava. Nem sabia que tinha lava num supermercado, mas tudo bem. E agora, o que eu faço? Pulei aqui. Vou escapar desse lugar aqui. Ventilador. Ventilador, tu não me pega. Tu não me pega, não. Ó, ó, ó. Eu não vou cair nesse negócio pra virar o Hulk, não. Eu não consegui fugir daqui, eu não consegui sair daqui. Eu quero meu ketchup. Inclusive, eu já peguei ketchup, tá? Eu vou sair sem pagar mesmo. Já que ele não quer que eu fique no mercado, eu saio sem pagar. Vamos passar por aqui, pronto. E agora, o que eu faço aqui, gente? Eu vou na fruteira? Hum, uva! Eu amo uva! Você sabia que uva reduz a possibilidade de você ficar doente na sua vida? Se você come uva durante, tipo, sei lá, pelo menos um pouquinho assim durante teu dia... Ai, eu morro se eu pisar na salada. Se você come uva assim durante teu dia, assim, um pouquinho que seja, ele reduz muita possibilidade de você ficar doente, você ficar com gripe, de ficar com qualquer coisa. Aham, é muito bom. Aham, aham. Tipo, bolinha de uva, assim. Passando por aqui... Ah, não! Ele vai brigar comigo que eu tô tentando fugir e ele, com certeza, vai falar pro dono dele que eu tô tentando fugir. Vamos ver o que ele vai falar pra mim. Mano, nem adianta você tentar fugir. Você não vai conseguir. Ah, eu não vou conseguir? Foi isso que ele falou? Foi isso que ele falou pra você? Pois eu vou conseguir, sim. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Hum, 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 hum. Pronto. Passei por um lugar e agora eu tenho que passar pelo outro. Por onde que eu vou? Talvez eu vou ter que passar por aqui pelas notas de dinheiro. Eu só não posso pisar nas notas de dinheiro. Será que eu assalto o cofre? Bah! Olha, seria legal se eu pegasse dinheiro do cofre dele, já que ele tá tão sacana comigo e não me deixa nem comprar um ketchup. Aham. Uéu, uéu, uéu. Mas tudo bem, eu saio por aqui. Eu saio pela porta. Eita, pega! É a mulher dele. Ele namora uma pessoa dessa forma. Sabe aquela pessoa que bota um monte de negócio no lábio e ficou bem surda assim, ó? Ficou bem surda ela. Ficou bem surda demais. Uéu, uéu. Pão, 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 pão. Passei. Vamos pela tesoura. Opa! Eu nunca vi um batom azul na minha vida, ó. Eu já vi batom verde. Eu já passei batom verde, que foi na Copa do Mundo. Mas batom azul eu nunca passei. E aqui, o que que é isso? É um depósito? É um depósito de caixas. Hum, isso aqui é raio laser. Se eu for pega pelo raio laser, eu morro. Toy, 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 toy. Vamos passar por aqui, passar por aqui, passar por aqui, passar por aqui, passar por aqui. Deu tudo certo. Não fui pega pelo raio laser. Mas talvez eu seja pega por essa parte aqui do mercado. Onde que eu tô? É um parque de diversão? Como que tem um parque de diversão aqui dentro? Ô, como que tem um parque de diversão aqui dentro? Esse parque de diversão não é pra você, mana. Dê meia volta. Eu não vou dar meia volta. Você não manda em mim. Você não é minha mãe, não é meu pai, não manda em mim. Não vou dar meia volta, não. Piscina de bolinha. Uhul. Piscina de bolinha. Eu vou escapar, eu vou sair daqui. Uéu. 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 Pronto. Pronto. Eu só não posso pisar num negócio, senão morro. Toma. Toma. Uou. Toma. Pronto. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora a gente passa pouco a pouco, pouco a pouco por aqui. Agora a gente sobe por essa rampa aqui. Na cidade de vocês tem um negócio de brincar desse jeito aqui? Na minha cidade tinha, só que fechou. Não tem mais. Uou. Piscina de bolinhas. Toma, hein. Agora eu passo pelos fios. Ih. Com certeza se eu tocar em um desses fios, eu vou levar um baita de um choque. Eu não vou tocar nenhum desses fios. Eu não vou tocar. Eu não vou tocar. Eu não toquei. Não toquei nenhum dos fios. Com certeza também, se eu tocar na fita amarela, eu vou levar um choque. Agora a gente tá na biblioteca do supermercado. Ou é uma parte do supermercado que, tipo, você compra livros. É bem possível também. É. Talvez seja bem possível. Mas eu quero escapar dessa parte do supermercado, porque eu não tô afim de comprar livro, não. Vamos subir pela escada. Subindo pela escada. Subir na caixa. E daí a gente passa por aqui. Aí eu tenho que subir na caixa de novo. Porque só se eu subir na caixa de novo, eu consigo subir na parte de cima. Tipo isso daqui, ó. Uau. É. Eu tenho que virar tipo um pula-pula. Literalmente um pula-pula. Ai, quase que eu caí. Olha a Nike. Nike. Vamos subir por aqui. A gente sobe por aqui. Opa! Que eu quase caí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora a gente entra dentro do túnel e atravessa todo o supermercado por dentro do túnel e consegue sair. Eu acho que a gente já tá quase no final. Uou! A gente cai. Continua perdendo o túnel. Talvez a gente esteja quase no final. Talvez. Espero eu. O que é isso daqui? Essa parte aqui é uma parte de... Ei! Mas pera aí. Eu já passei dessa parte aqui. Ah não, eu não passei da parte de cima, né? Ah tá, eu entendi. Eu não saí ainda dessa sala de brinquedo. Tenho que sair dessa sala de brinquedo. Agora eu vou sair da sala de brinquedo. Tchau, sala de brinquedo. 3, 2, 1, sair da sala de brinquedo. Oh! Isso é um açougue, né? A porta tá fechada. Se você usar o freezer, você chega do outro lado. Ué! Por que você tá me ajudando? Hum. Quer me ajudar? Então tá. Pera aí. Não tô gostando disso, mano. Se ele tá me ajudando é porque tem alguma trollagem no final desse supermercado aqui. Eu vou ser trollada no final do supermercado. Com certeza. Eu vou ser morte pelo chefão do supermercado. Com certeza absoluta. Já tô vendo tudo. Vamos lá. Fugindo pelo freezer. Fugindo pelo freezer. Estão todas as portas fechadas, mas a porta do freezer não tá fechada. Vamos passar por aqui. Será? Essa porta aqui tá fechada também. Ó, não dá pra gente passar. Tá, tudo bem. A gente continua fugindo pelo freezer. Isso daqui é congelante. Se eu pisar nesse negócio aqui congelante, eu congelo inteirinha. Hum... Será que a gente vai pela elevadora ou pela porta? Vamos pelo elevador? Mas peraí, se eu for pela porta... Não, é pelo elevador mesmo que eu tenho que ir. Elevador, me leva! Pra onde que ele vai me levar? Pra onde que o elevador vai me levar? Elevador, pra onde você vai me levar? Ai, Calico, eu tô com medo. Eu tô com medo, 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 eu tô com medo. A porta abriu. Hum... Talvez ele me levou pra outra área do supermercado, que eu não sei que área que é. Ai, o depósito! Bah, se é o depósito, a gente já tá quase conseguindo sair, porque sempre o depósito do supermercado fica, tipo, no final do supermercado, entendeu? Então a gente já é quase... É, eu falei pra vocês, ó... Rápido! Passa pela porta! Por que você tá me ajudando, moço? É sério, por que você tá me ajudando? Eu falei? Eu falei sempre o depósito, sempre fica perto do final do supermercado. Ah, não, fica, 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 ó. O problema é que eu vou levar um chocão aqui. Por quê? Será que era por isso que ele tava me ajudando? Porque ele sabia que eu ia levar um choque? Não, não pode ser. Eu consegui sair! Eu tô no estacionamento do supermer... Não, peraí, isso daí é polícia? Não, 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 não é polícia, né? Não, não é polícia, né? Isso aqui não é polícia, né? Não, não é polícia, eles só tão tentando acusar. Uou! 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 Uou, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Pronto, tô passando, tô passando, tô passando, tô saindo fora. Tô saindo fora, eu consegui. Eu consegui sair fora. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau! Tô muito feliz de tu chegar até aqui. Se inscreve e deixa teu comentário. Tchau!